Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como a gente pode reaproveitar blocos de código CSS e só mudar aquela parte do visual dele. Então imagina que a gente tem botões, cards, tabelas, que muita coisa é comum, mas a gente quer mudar só a cor, só o tema, só aplicar um visual, um aspecto diferente, né? E não no formato, na estrutura, no espaçamento, coisa assim. Então como que a gente pode fazer isso com o CSS nativo? Sem utilizar pré-processadores, sem utilizar nenhuma tecnologia de terceira e sim navegador css.html.caboa. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada, a gente tem três níveis de membership, né? Tem o gold, o silver e o bronze. E aí cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma inclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então fica aí a dica para vocês. Como de costume, vamos abrir aqui o terminal na minha máquina, deixa eu jogar ele aqui, dar o máximo de zoom que ele permite. O CD workspace, vídeos, e aqui a gente vai criar um novo vídeo. Então, vídeos, css, variáveis, nativo. Vamos entrar aqui nesse novo projeto e vamos abrir no VS Code. VS Code também está aqui, então, um, dois, três, nosso zoom padrão. Vamos criar aqui um HTML padrão também, um arquivo css padrão. E vamos pedir aqui para o VS Code gerar uma estrutura padrão para a gente. Então, vídeo, vídeo, variáveis em css de forma nativa. E vamos aproveitar isso aqui e jogar no title na página também. Também vamos aproveitar e importar o nosso arquivo aqui, caso a gente esqueça. Em geral, eu acho que é isso. Então, deixa eu jogar para a direita isso aqui. Porque agora aqui a gente vai pedir para o... Para o NPM subir um servidorzinho local. E a gente vai abrir isso aqui na direita. Então, vamos ver se todo o setup está feito. Vamos dar alguns zooms aqui, 200%. Excelente. Então, temos o navegador à direita e temos o editor na esquerda. E o que a gente quer fazer? Então, imagina o seguinte. Imagina que a gente tem lá um botão, então, primário, que é o bem comum, né? Secundário e, sei lá, ter... Diário, terciário, não sei como seria isso. Então, temos três botões e a gente quer aplicar a borda, vai ser a mesma. Padding vai ser os mesmos. A estrutura do botão em si, ela vai ser a mesma. A gente só quer mudar a cor do botão, mais nada. Antigamente, a gente utilizava pré-processadores, né? Então, o tal do SAS, um pré-processador, CSS, né? O CSS com superpowers e com superpoderes, né? Claro que, além das variáveis, ele tem vários outros recursos. Então, ele tem mixins, placeholders, funções. A gente consegue fazer interação. Então, por exemplo, isso aqui são as variáveis. Vamos achar que é uma parte que está definindo variável. Então, aqui, está vendo? O dólar define uma variável, a gente aproveita ela em qualquer lugar. Além disso, tinha os mixins, que é você criar esse mixin e incluir. Então, todos os lugares que a gente chamar essa função tema, ela vai aplicar essa estrutura de código. E a função, ela pode receber parâmetros, que ele vai mudar as condições aqui. Tem várias, várias, várias coisas. Então, vamos ver o que a gente acha aqui. Não tem muito, mas documentação, interpolation. Então, tem a interpolação de classe. Então, para criar um monte de classe de forma automática, ele vai com o nome que a gente passar aqui em cima. Então, tem listas, tem mapas. A gente consegue fazer for each, a gente consegue fazer while. Olha lá, for each, em cima dessa lista aqui de valores. E aí, isso aqui vai gerar bastante CSS de forma automática para a gente. Enfim, isso é uma das possibilidades. Tem o stylus. Stylus, eu acho que chamava. Stylus. Como que é agora? Stylus, esse aqui. Stylus CSS. É, esse aqui mesmo. Então, também é um outro preprocessor bem famoso. E tinha um terceiro, que esse terceiro, infelizmente, agora eu não vou lembrar. Então, eu vou usar CSS, preprocessor. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, o CSS. O less. Isso, é o less, ó. Então, less CSS. Então, são três preprocessadores bem famosos que a gente era acostumados, acostumadas a usar. Mas, enfim. Quando a gente fala de variáveis, o CSS nativo, ele está crescendo muito. Então, hoje em dia, ele tem até CSS, nested CSS. A gente pode ter, por exemplo, sim, alguma coisa. A gente pode vir e colocar outra coisa. Claro que a sintaxe não é essa, né? Então, CSS nested. Isso de forma nativa. Então, a gente coloca esse dólar aqui, ó. Native CSS nested. Vamos ver aqui, porque não era aquela sintaxe que eu me lembro, não. Beleza. Então, tem lá o header, header H1, header P, header PA. Então, a gente não tem um nesting aqui, né? Ou seja, se a gente trocar o header, a gente tem que trocar aqui, tem que trocar aqui, trocar aqui, trocar em todos os lugares. Mas, hoje em dia, a gente tem realmente essa sintaxe aqui mesmo. Então, quando eu olhei, isso estava em proposal. Então, agora já tem uma definição bem melhor do que eu tinha visto, que era bem esquisita a proposta inicial. Mas, enfim. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, vamos pegar aqui o botão e vamos aplicar alguma coisa padrão para ele. Então, padding, 1RM. É muita coisa? Não, tá bom. E 2 nas laterais. Vamos aplicar aqui um border radius de 12px. Vamos colocar um border, 1px, solid, black, por enquanto. Vamos aplicar aqui um background color black também. E um color white, font family, sans serif. O que mais que a gente pode? A gente poderia ter um hover state, né? Então, button, hover. A gente vai trocar o background color para um red, por exemplo. Então, no hover. E a gente vai colocar aqui um cursor pointer. Para mostrar que é aplicável. Tem que mudar a cor da borda também, né? Então, border color blue. Então, tá lá. Então, imagina que a gente tem uma estrutura padrão. Isso aqui, o que a gente faz? A gente cria blocos que serão dinâmicos. Então, aqui a gente pode criar o seguinte. A gente pode fazer var. Então, a gente vem aqui e coloca bg color. E por padrão, a gente pode passar uma cor padrão. Que vai ser o black, por exemplo. Na borda, mesma coisa. Então, var, traço bcolor, que vai ser border color. E a gente vai passar black também. E a cor. Então, aqui é o var. Então, traço, traço, text. TxtColor. E por padrão, vamos passar white. Para fazer um contraste ali. E a mesma coisa a gente faz aqui, né? Então, no background color. Só que a diferença aqui é, traço, traço, bg, traço, h, traço color. Vamos colocar, sei lá, um gray. Vamos inverter aqui, né? E a borda. Então, var, traço, traço, b, h, color, black. Então, tá lá. O que eu fiz de errado aqui? Ah, faltou trocar a cor, né? Então, color, var, txt, h, color, black. Então, tá lá. Temos nosso... Opa, faltou fechar aqui. Temos nossos botões padrão funcionando. E o que a gente faz agora? Agora, se a gente quiser mudar ali alguns botões, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vem aqui, ó, button.primary. E no primary, a gente quer passar alguma alteração. Então, o que a gente faz? A gente não precisa mexer em propriedade CSS nenhuma. A gente tem que mexer somente na variável. E como que a gente faz isso? A gente vai colocar o nome da variável, dois pontos, o novo valor. Então, o primary, vamos supor aqui que ele vai ser 0099FF, um bg, color. O texto vai ser branco mesmo. E a borda, então, vamos colocar aqui b, color, vai ser essa daqui, ó. Então, por enquanto, nada mudou. Mas, se a gente vir aqui agora e colocar uma classe, um primary, vamos salvar. Então, tá lá, ó. E no hover, ele volta do estado anterior que a gente não mexeu. Então, o que a gente faz? Traço, traço, bg, h, color. A gente joga... Vai ser um white mesmo, então a gente só tem que mexer no black ali, né? Então, o black é o b, h, color, que vai ser esse aqui. E a gente tem que mexer também no txt, h, color, que vai ser essa cor também. Então, tá lá, ó. Agora, a gente quer fazer um segundo botão, né? Um secondary aqui. Então, vamos lá, secondary. E a gente coloca lá um 00CC99, que é um verdezinho. E também precisamos aplicar ele aqui, ó. Class, secondary. E também tem que ter um padrão, né? Então, padrão, sem classe. Olha lá, tá um padrão, primário, secundário. E o terceiro, a gente poderia fazer exatamente a mesma coisa. Então, qual que é a classe aqui? Class, tertiary, sei lá. Tertiary. E aqui a gente coloca... Um cinza. Enter, l, salvo, html. Então, tá lá, temos um cinza também, ó. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar as variáveis do CSS pra tornar o nosso CSS dinâmico. Ou seja, a gente não precisa mexer em propriedade nenhuma. A gente mexe simplesmente nas variáveis. E uma outra forma de definir as variáveis é no root da página, né? Então, dois pontos root e aqui a mesma coisa. Então, o nome da variável, dois pontos, seu, o valor. Então, é dessa forma que a gente define a variável no CSS. Ou seja, a gente coloca traço, traço, o nome da variável, dois pontos e o seu valor. Então, isso aqui a gente está definindo variáveis globais que elas podem ser acessadas pra aplicação inteira. E aqui a gente tem a função var, que a gente vai passar a variáveis. Ou seja, a gente tem que colocar traço, traço, o nome da variável. Esse traço, traço, lembrando que é obrigatório. O primeiro parâmetro da função var é qual é a referência pra variável, qual é o nome da variável. Então, nesse caso, é o traço, traço, bcolor. E o segundo parâmetro, ele é opcional, a gente pode omitir ele. Mas ele é o valor default, caso a variável não tenha valor, caso ela não exista. Então, ele vai aplicar esse valor aqui. E dessa forma, a gente também consegue alterar as variáveis por escopo. Então, dentro do botão, quando ele tiver a classe primary, a gente vai setar essas variáveis com esses valores. Se ela já existe, se ela for definida no root aqui em cima, no root aqui em cima, os valores dela serão sobrescritos. Porque quanto mais específico o seu diretor, quanto mais próximo da sua utilização, mais específica, ela vai sobrescrever o valor mais genérico e mais de alto nível. Então, isso aqui a gente consegue sobrescrever os valores de variáveis ou defender e criá-las, caso elas não existam, de forma global ou de uma forma de uma visibilidade maior, vamos dizer assim, fora do botão, com um escopo maior. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então, a gente viu ali casos bem simples como a gente pode utilizar o CSS, as variáveis do CSS para trabalhar com os blocos dinâmicos de código. Então, a gente consegue reaproveitar toda a estrutura, base de botões, de componentes, de elementos nessa página e só trocar os valores, alguns pontos que precisam ser dinâmicos com as variáveis do CSS. Isso tudo de forma nativa, sem processador, sem parameter de building, sem nada, navegador, HTML, CSS, ponto, final, mais nada, tudo de forma nativa, integrada com o navegador. Se você gostou, deixa o seu like, isso é muito importante para o canal, para que eu consiga estar trazendo mais e mais vídeo para vocês. Se inscreva no canal também, ajuda muito para mim continuar se está trazendo mais vídeo, para o YouTube entender e aumentar o alcance para a gente conseguir atingir e ajudar mais pessoas. E se tudo der certo, a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, como de costume, às 11 horas da manhã. Boa semana e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho